Abertura E no meio daquele discurso todo, Caúna e Fredegunda chegaram rindo e falando só de maldades. Acho que queimamos a casa deles. Bruxinha, meu fedoranto reino, diga-me qual é o prêmio para aquela que não sabe fazer maldade. E além por cima, empresta a sua vassoura que é só das terríveis bruxas. A torre de picha, a torre de picha, a torre de picha. Vamos ao resultado final deste nosso exame. Caúna, de prêmio merecido, você ganhará a terrível vassoura já. E você, Bruxinha Ângela, ficará presa lá na torre de picha, para o resto de sua vida. Ah não, mas você picha! Fredegunda, você é minha bruxinha da confiança. Ficará vigiando a todos, para que hoje ela não puxa. Tem que ter. Ah, e antes de eu me retirar, já vou logo abrindo. Tomem muito cuidado com a nossa música mágica tocada na pauta. Calma! Calma! O que a Bruxinha Ângela mais temia acabou acontecendo. Lá estava ela, presa na terrível torre de picha, mantando um jeito de afastar a Bruxinha Fredegunda da vigilância. Fredegunda, Fredegunda, que foi? Vai buscar um pouco de água? Estou com muitas vezes. Não posso, sua morte. Mas Fredegunda, você já pensou que vai acabar morrendo de tantas vezes? Não vai gostar de mim? Sim, não é. É, você tem razão. Mas tem que tentar fugir no castigo. Enquanto Fredegunda se afastava, Ângela viu Pedrinho, que se aproximava, equilibrando-se na vassoura. Não! Suicinha Ângela, que prendeu você aí! E aí 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 E aí